Gente, boa noite. Essa é a hora que você fala assim, pô, mas valeu a pena esse trabalho todo, montar essa viagem. Olha só que espetáculo isso aqui, o Teatro Colombo, mas é de babai, realmente assim, é um negócio que ali que é o tal do paraíso de pé, onde as pessoas se estêm de pé, são os ingressos mais baratos. Nós estamos na galeria, que também é ingresso barato, claro. Ali os ingressos custam 15, 20 reais, o nosso é de 20 a 30. Aí vai aumentando, quem fica lá embaixo na plateia paga aí 2 mil reais por aí. Lá está a orquestra, aqui está a Matilde. Chegamos cedo, por isso que eu estou com essa folga toda, nossos ingressos são aqui, essas poltronas. Teoricamente não dá para ver nada, mas o que nós vimos lá em Barcelona é o seguinte, a gente levanta, fica em pé. Não sei se nós vamos aguentar 4 horas de Tristão e Zolda, é uma ópera difícil. O ápice dela, o ponto forte, é o prelúdio, que é a parte orquestral só, sem canto, no início, que dura 20 minutos, muito conhecido. E o canto final da Zolda, que é um negócio, igual diz um primo, eu falava, de cortar os pulsos. Realmente, nos momentos, assim, ápices da música clássica e da criação humana, de modo geral. Ó, só de eu ter vindo aqui valeu a pena, né? A gente sobe uma escadaria danada, ali tem uma confeitaria, não vai dar para ver onde estou filmando. Há só a sensação de sentar, de ver a orquestra ensaiando, né? É um negócio, assim, indescritível. Para quem gosta de música, vê que é 25 minutos e eu vou estar, literalmente, no paraíso. Então, um abraço para vocês, vamos ver se hoje mesmo eu coloco esse vídeo. E nós vamos vir aqui duas vezes, que nós temos ingresso para assistir duas vezes Tristão e Zolda, de Wagner. Um abraço.